Governadores do Sul e Sudeste fazem cobrança conjunta ao governo Lula. É, a coisa não tá boa pra Lulita, não. Não anda boa, não. E eu tô me perguntando aonde é que tá a imprensa brasileira que não tá fazendo a mesma festa, a mesma farra, as mesmas cobranças, as mesmas petulâncias com o governo Lula, que fizeram com o governo Bolsonaro na época da Covid-19. Na Covid-19 foi um momento que ninguém sabia como combater. Aqui nós estamos falando da dengue. Uma doença que há anos assola o Brasil, mas que se sabe como combater. E é engraçado, né? O governo, a saúde, o Ministério da Saúde já declarou que não tem condições de atender todo mundo. E olha só gente, nós estamos falando de algo que é conhecido no Brasil e no mundo. que você tem vacinas pra isso. E numa quantidade menor aqui no sentido das pessoas infectadas. Mas o governo Lula não tem condições de atender as pessoas. Mas cobraram do governo Bolsonaro algo impossível na época. Eram os senhores da saúde. Tinha uma solução na palma da mão, porque Bolsonaro tava matando pessoas. A dengue tem vacina, você tem plano de vacinação, o que você não tem é um governo apto a fazer porque ele não se preocupa com a saúde. O negócio dele é narrativas, é atacar os inimigos. Mas vamos pra matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ativa o sininho das notificações. Marque aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem chave fixe. Convido você a ser um colaborador do nosso canal. Através do fixe ajudar o nosso trabalho, as nossas lives. As nossas lives são todos os sábados às 20h30min. Aqui o seu comentário ganha voz. Na descrição tem um link para o nosso twitter onde todas as matérias estão em primeira mão. Agora, me fica uma pergunta, gente. Se eles não estão dando conta de uma epidemia como essa aqui, que a gente tá vendo da dengue, eu fico me perguntando, meu Deus, e se fossem eles que estivessem na frente do Brasil em 2020? Com certeza. Só baseado nisso aqui a gente sabe que não teria sido nem o dobro de pessoas. Teria sido talvez o triplo de pessoas que teriam falecido. Teriam morrer. Porque com algo que tem pesquisa, que tem vacina, que tem tudo prontinho. Sabe-se como combater. Eles não estão conseguindo dar conta? Imaginem naquele momento. Os governadores dos estados do Sul e Sudeste divulgaram uma carta conjunta neste sábado, 2 de março, durante o encerramento do décimo encontro do Consórcio Integrado do Sul e Sudeste, exigindo maior celeridade no desenvolvimento e produção de vacinas contra a dengue, bem como uma revisão nos critérios de distribuição de recursos federais para o combate à epidemia. O documento assinado pelos governadores de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ressalta que os sete estados possuem mais de 114 milhões de habitantes e enfrentam a epidemia de dengue, especialmente nas regiões Sul e Sudeste. Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina já decretaram situação de emergência. A carta destaca a necessidade de atualização dos critérios de distribuição de recursos federais, considerando a atual realidade da epidemia. Além disso, os governadores enfatizam a urgência de agilidade no desenvolvimento e produção de vacinas. O texto ressalta que a distribuição de recursos deve ser ágil e atender a critérios transparentes e pactuados entre os entes da federação. Para vocês verem, gente. Com algo que tem ciência, que tem comprovações, não estão dando conta. A última quinta-feira marcou a triste marca de mais de um milhão de casos de dengue no Brasil neste ano, registrando mais de 200 mortes, segundo o painel de monitoramento do Ministério da Saúde. O Distrito Federal lidera as taxas de incidência por habitante e outros seis estados já decretaram estado de emergência devido ao aumento dos casos de dengue. Acre, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. A parte que me chama a atenção é que o Distrito Federal, aonde está a sede do governo, aonde está a sede dos ministérios, aonde está a sede do Ministério da Saúde, que deveria ser o lugar mais bem assistencializado, é o contrário, gente. É o que lidera a marca do negócio. Vocês veem que eles não estão conseguindo nem cuidar do próprio estado, do próprio local onde eles estão. Bom, Metrópolis é a matéria do Metrópolis, a gente pegou no Terra Brasil Notícias. Então, está aí. Esse é o governo que criticou Bolsonaro num caso que o mundo inteiro não sabia como fazer. e não conseguem resolver um problema onde se tem os estudos, se tem o medicamento, se tem tudo. Só não tem responsabilidade e uma boa administração. Só isso. Finalizando o comentário, Fátima Menezes, minha amiga, ela comentou aqui, Quero ver o comunista fazer manifestações contra o descondenado. Está aí. Governo Lula fazendo corte de 13 milhões em Universidade da Bahia. O DC ela colocou aqui. Marcado aqui, valeu. Vânia Souza deveria prender quem compra coisas de ladrões, porque está ajudando o seu financiamento. E quem? Os protegem também. É. Mas aí, Vânia, tem um problema, né? Porque quem são os ladrões? Estão sentados lá no poder. Se for prender quem compra deles, aí os camarada não lascou. É. PF prende empresários que forneceram água e alimentos a manifestantes do 8. Gente, isso aqui é absurdo, mas é o Brasil e a democracia do PT. Para finalizar, Rosa Maria Santa, minha amiga, querida. Ela comentou aqui, ó. Voltamos aos anos atrás do PT. Só corrupção e robalheira. Pois é, minha amiga, infelizmente. O diretor da Petrobras é investigado por usar greve para fechar contrato com prejuízo de meio bilhão. Tá aí, gente. Um abraço. Obrigado. Fui!